Que história tem para hoje? 21 de fevereiro é o dia internacional da variedade linguística. Você já parou para pensar quantas línguas existem no mundo? E olha, o mito fundador, ou para quem entende ao pé da letra, o fato histórico que tenta desvendar esse mistério é a narração em Gênesis 11, 1 a 9 da Bíblia que fala da torre de Babel quando os homens teriam construído uma grande torre para chegar até os céus. E que isso seria uma forma de querer ser Deus. E aí teriam recebido como castigo se espalharem pelo mundo falando em várias línguas. O fato é que muitos povos hoje falam a língua do dominador, do colonizador. E essa é uma grande verdade.